A CIDADE NO BRASIL A gente vai convidindo a gente que faz parte de truco a domínio. A gente vai fazer parte de truco de um clube. Vai, ele é pregatit, are si casca, já é algo mais bem protegido. Se acerca se sarê peste ele, é umbracado regulamentar. Mas não é só para a gente, é só para o que é um convidinho. E aí, vamos ver... ... 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